Ei, como saber para qual lado você está indo só pelo número da rodovia? Você pediu e a gente voltou com esse assunto. Então, bora lá! Já reparou que as BRs têm três números? O primeiro representa uma das cinco categorias que uma rodovia pode ter e vai ser o nosso foco. A primeira categoria é das radiais. São as BRs que saem de Brasília e vão para os limites do Brasil. Nelas, o primeiro número vai ser o zero. Então, se pegar a BR-060, ou você vai para Brasília ou para a divisa com o Paraguai. As longitudinais são as divas das rodovias. Elas vão do norte ao sul do país sem precisar de outra ligação e começam com o U1, como a BR-101 e a BR-163. Aí, a gente tem as BRs transversais, que vão de leste a oeste e começam com o 2. A mais famosa é a BR-230, a Transamazônica. As diagonais começam com o número 3 e seguem do Nordeste ao Sudoeste, conectando Minas Gerais ao Paraná pela BR-369. Ou do Noroeste ao Sudeste, ligando São Paulo ao Acre pela 364. E é pelas BRs de ligação que você chega naquela cidade para curtir o carnaval ou visitar um parente no interior. Ah, e você chega nas fronteiras também. Essas começam com o 4, como a BR-401. Curtiu? Deixe seu like, compartilha e até o próximo Min Pra Sem Mistérios.